Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês. Se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente, o link também está na descrição do vídeo. E camisetas de pesca para o seu dia a dia, camiseta Shibu de Fishing Wear, várias estampas, qualidade nota 10 do grupo Reserva, que é do grupo Arezzo, então qualidade de costura, tecido, estampa, nota 10 e com certeza você vai achar uma estampa do seu agrado, a gente tem muita estampa e sempre a gente está lançando coisa nova aí relativo à pesca, minimalista, peixes, frases, etc, divertidas, etc, etc. Beleza? Dá uma conferida aí a nossa loja no primeiro link da descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai mostrar aqui uma esquinha que a gente comprou lá no AliExpress via Choice, esquinha baratinha, tá? Bem baratinha e que eu acabei comprando para a gente brincar de caiaque e também brincar de barco. Uma esca que é de baixíssimo custo, ela custou R$ 8,00, tá? R$ 7,00, R$ 8,00 e é uma linha, uma esquinha que tem um acabamento razoavelmente bom, tá? Pelo preço. Eu acho que ela não perde para as marcas de entrada aqui no Brasil. Garatéias pequenas, tá pessoal? Por quê? Porque são garatéias padrão do resto do mundo. A gente tem um padrão utilizado em garatéias, porque nossos peixes são mais fortes aqui no Brasil, de umas garatéias um pouco mais fortes, né? Maiores e fortes, poderíamos falar. Mas, essa isca é uma isca 5, então, de repente, você colocar uma garatéia um pouco mais reforçada, não vai alterar tanto, tá? Essa é uma isca de 52mm, né? Então, tem 5.2cm e é uma isca de 4,5g. E é uma isca 5, tá? Ela não é extremamente rápida na descida, mas ela também não é slow, tá? É uma isquinha que desce. Uma barbelinha, opa! Uma barbelinha, né? Já mais alargada, tá? E é um pouco proeminente para o tamanho da isca, então, ela vai forçar também um nado e uma pressão para baixo. E é uma isquinha que provavelmente vai ajudar muita gente aí no inverno, né? Pela proposta de ser pequena e de afundar. Lembrando sempre, aquele receio, né? Que a gente tem de usar isca 5, em geral, né? A não ser o pessoal que pesca no muito limpo, né? Sem local de enrosco. Ah, um lago que não tem estrutura, né? Só tem drop, um raseiro, um mangue, enfim, que não tem a estrutura. Com certeza essa galera usa sem dó as iscas 5. Aqui o nosso caso é o caso exatamente de pescar na estrutura, né? Estar pescando ali perto do mangue, ou ter uma estrutura afundada mais longe da margem. Então são esses os locais que a gente pesca. E aí as iscas 5 acabam criando um receio da gente, porque a gente acaba enroscando. E a isca 5, em se enroscar, é muito difícil de você tirar, né? Você pode tentar com salva-isca aí. Tem vários modelos de salva-isca. Tem o esqueminha das correntes de cachorro. Tem o esqueminha com argola. Tem, às vezes, a haste que você pode, né? O pessoal está fazendo umas hastes telescópicas para quem pesca embarcado. Aquela haste telescópica é igual de rolo de pintura ou de piscina, né? Que você consegue deixar ela maior. E aí você faz uma argolinha ali na frente. Passa na linha, desce até lá embaixo e tenta soltar. Tem gente que tem tido sucesso. Tem gente que tem... Tem vez que a gente tem sucesso. Tem vez que não tem como salvar, né? Infelizmente. E aí uma isca de baixo custo acaba... Que a gente tem menos dó, né? De usar. Por exemplo, com certeza essa isca eu vou usar com muito menos medo, né? Muito menos medo do que a minha Babyface Sinking, né? Que é uma isca excelente, mas é uma isca cara, né? Então, vou usar a Babyface em locais que eu tenho certeza que eu não vou enroscar, né? Ou quando arriscar um peixe certeiro, né? Falar, ó... O custo-benefício de eventualmente perder a isca ou de capturar um peixe que eu estou querendo ali naquela hora tem que ser avaliado, né? Já essa daqui, não, né? Essa aqui o pessoal vai colocar com muito menos medo. Tem uma variedade de cores. Eu, como não tinha a noção da qualidade que ela viria, eu comprei uma só, apenas uma. Agora, num próximo pedido do Choice, devo de comprar mais umas duas ou três, né? Pra ficar na reserva e ter opção também de cor, tá? Optei por essa cor, porque essa corzinha aqui, ela é meio roxa, né? Roxo azulado indo pra translúcido e... Translúcido, não. Indo pra prateado e cinza, né? É uma cor que eu tenho gostado bastante, principalmente, pra dias difíceis, água... Indo desde a água um pouco mais limpa. Não tão límpida. Cristalina, né? Cristalina a gente vai mais pra transparente do que pra sim. Mas mesmo na transparente, ele parece um peixinho. Então, de repente, ela possa surtir efeito. Até uma água semi-turva, tá? Então, essa isca tem ido bem. Bem, bem mesmo. Essa isca. Esse padrão de cor tem ido bem, tá? É um padrão que mimetiza muito um peixinho, né? Então, isso ajuda bastante a gente. E é isso, galera. Uma isquinha de baixo custo, opção aí. Procura aí no Choice. Tem dois ou três anúncios diferentes, com preços com pequena diferença. Isso faz com que, algumas vezes, você vai comprar uma cor e aí aquele anúncio específico só deixa você comprar uma peça. Muitas vezes acontece isso. Tem anúncios que deixam você comprar mais do que uma peça. A malandragem. Se você tem dois anúncios diferentes, com preços diferentes, você acaba podendo comprar mais do que uma, tá? Mais do que uma. Então, isso pode ser... Ah, vou pagar 10 centavos, 50 centavos mais caro. Mas você aproveita a mesma compra, né? Porque o Choice é acima de 100 reais pra você ter o frete grátis. Então, de repente, você consegue colocar da mesma cor, né? Mais do que uma peça usando dois anúncios diferentes. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima. Ah, vão perguntar. Ah, mas e aí? Demorou? Tem um vídeo que eu falei sobre a questão do Choice. O Choice tá demorando, tá? O AliExpress tá demorando. Parece que a receita aqui tá dando uma segurada nas coisas. Mas passou, não teve sobretaxa. Eu já tinha pago, né? Esses produtos dentro do Remessa Conforme. Então, já tinha pago o ICMS antecipado. Então, veio tranquilo com relação a imposto. Com relação a prazo, ele razoavelmente demorou um pouquinho do que... A mais do que a gente tava acostumado. Mas também imensamente mais rápido do que quando a gente era lá atrás. Que demorava três meses, né? Quem participou aí do começo do AliExpress, do Xtreme e tudo mais. Sabia que era 45 a 90 dias pra chegar as coisas. Então, né? A galera às vezes reclama agora, mas... Antigamente era bem pior. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.